Bye-bye Eu não vou mais ligar, já não pensei em você Eu cansei de esperar, não quis me envolver Me perdi por amor, busquei outra paixão Mas o destino te levou, a grande amor decepção Bye-bye, não liga pra mim Bye-bye, é melhor assim Bye-bye, você que me deixou Bye-bye, encontrei outro amor Bye-bye, não liga pra mim Bye-bye, é melhor assim Bye-bye, você que me deixou Bye-bye, encontrei outro amor Bye-bye, eu não vou mais ligar Já não pensei em você, eu cansei de esperar Não quis me envolver, me perdi por amor Busquei outra paixão Mas o destino te levou, a grande amor decepção Bye-bye, não liga pra mim 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 Bye-bye, você que me deixou Bye-bye, encontrei outro amor Bye-bye, não liga pra mim Bye-bye, não liga pra mim Bye-bye, não liga pra mim Bye-bye, você que me deixou Bye-bye, encontrei outro amor Bye-bye Bye-bye Porrazão RB, a mais nova pegada Estou cansado de viver de solidão Volte logo antes que perco o juízo Você me satisfaz, te amo demais Vem ficar comigo Vem ficar comigo, traz o seu sorriso Que tanto desejo Quero lhe abraçar, eu vou me afogar Nos seus doces beijos Vem minha paixão, o meu coração Só chama seu nome Volta pra mim, não faz assim Te amo, te amo Volta pra mim, não faz assim Te amo, te amo Estou cansado de viver de solidão Volte logo antes que perco o juízo Você me satisfaz, te amo demais Vem ficar comigo Vem ficar comigo, traz o seu sorriso Que tanto desejo Quero lhe abraçar, eu vou me afogar Nos seus doces beijos Vem minha paixão, vem minha paixão Vem minha paixão, o meu coração Só chama seu nome Volta pra mim, não faz assim Te amo, te amo Volta pra mim, não faz assim Te amo, te amo Te amo Só que é bom demais, menino Só que é valor me fez Seu parceiro Júlio Maris Passa com sucesso Minha paixão Júlio Maris Minha paixão Júlio Maris Forrozão RB A mais nova pegada Me afastei, o nome tá vivo e com você De longe talvez, meu coração vai entender E chorar agora é bem melhor do que sofrer depois Chegou o fim dessa história feita por nós dois E eu te falei, você não quis compreender O bem que eu tentei, deixa bem claro pra você Um pouco do ar, felicidade, meus braços de alguém Alguém que seja meu amigo e me fazia além De juntos a praia caminhar Brincar de caracol, apreciar azul do mar Vendo o pôr do sol, no oceano navegar Pesca de azul, nunca iria a noite nos amar Debaixo dos leis só Me afastei, mando pra mim ver com você De longe talvez, meu coração vai entender E chorar agora é bem melhor do que sofrer depois Chegou o fim dessa história feita por nós dois E eu te falei, você não quis compreender O bem que eu tentei, deixa bem claro pra você Procurar felicidade nos braços de alguém Alguém que seja meu amigo e me fazia além De juntos a praia caminhar Brincar de caracol, apreciar azul do mar Vendo o pôr do sol, no oceano navegar Pesca de azul, nunca iria a noite nos amar Debaixo dos leis só E juntos a praia caminhar Brincar de caracol, apreciar azul do mar Vendo o pôr do sol, no oceano navegar Pesca de azul, nunca iria a noite nos amar Debaixo dos leis só Mas o meu parceiro não está claro Fazendo um vizinho apaixonado Porrazão RB, a mais nova pegada Me der vontade de procurar E tentar tudo novamente E que dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo Dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra nós E só depende de nós Daqui pra frente Alô Jair, meu bró Jair, meu bró Me der vontade de procurar E tentar tudo novamente E tentar tudo novamente E que dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir Vamos seguir sem medo de errar Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo Dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra gente E só depende de nós Daqui pra frente Vamos fazer inveja pro mundo Dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra nós E só depende de nós Daqui pra frente Alô, milhão, amor Vamos ver com o talento Forração RB A mais nova pegada Alô, Jair, meu brother A mais aí Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu chorei Por você Aquela maldita hora Fez as malas e foi embora Nem quis saber Sem ou menos despedida Um adeus da minha vida Sem compaixão Eu fiquei desanimado E paixão todo quebrado Arreventou meu coração Você só me fez sofrer Difícil eu te esquecer Sem você Sem você não sei viver Me dê mais outra chance, amor Vem curar a minha dor Será difícil sem você Vai cantar comigo Meu brother Jumiele Sobendo forró Deixa comigo Meu compadre Bruno Ó Jair Aquele abraço Prazer é tudo nosso Quantas vezes eu chorei Quantas vezes implorei Por você Por você Aquela maldita hora Fez as mal e foi embora Nem quis saber Sem ou menos despedida Sem ou menos despedida Um adeus da minha vida Sem compaixão Ouvir que descontrolado De paixão todo quebrado Arrebentou meu coração Vem chorar Vem chorar Nem vem sofrer Difícil eu te esquecer É difícil sem você Me fez chorar Me fez chorar É difícil sem você Me fez chorar E fez sofrer É difícil te esquecer Sem você não sei viver Vem dar mais outra chance, amor Vem curar a minha dor É difícil sem você Que lhe abraça, meu cobrado Agora vem, tamo junto Não vai nem ser Obrigado, meu Deus Conseguir os meus pais Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado pelos meus amigos E esse velho sempre ao meu lado Obrigado pela minha família Obrigado, obrigado Obrigado pelo meu talento Por essa música que tu me enviou Tu és a luz que me ilumina Jesus Cristo, salvador Obrigado, meu Deus Obrigado, Senhor Obrigado Obrigado Porque a gente O sucesso conquistou Obrigado, meu Deus Conseguir os meus pais Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado pelos meus amigos Que estiveram sempre ao meu lado Obrigado pela minha família Obrigado, obrigado Obrigado pelo meu talento Por essa música que tu me enviou Tu és a luz que me ilumina Jesus Cristo salvador Todo dia eu converso com as paredes Nos meus dias sem você aqui Da falta que você faz na minha vida São lembranças que atormentam os meus dias Vida vazia Todo dia acedi de dormir escudo Voz de sua que não sai da minha mente Até quando vou viver assim Terido por dentro Vem me ver Tô apaixonado por você Vem me amar Entenda sem você pra mim não dá Vem me ver Estou apaixonado por você Vem me amar Entenda sem você pra mim não dá Todo dia acedi de dormir escudo Voz de sua que não sai da minha mente Até quando vou viver assim Até quando vou viver assim Vem me ver Vem me ver Vem me amar Entenda sem você pra mim não dá É, mano, balança Isso aqui é volna Esto aqui é forra zão e beira Bora Bruninho Estagado Estagado Chorar eu não quero mais, se ela não voltar Vou tentar esquecer, no meio da mulherada Sei que não vou sofrer, não adianta chorar Pra quem não me quer, o jeito é deixar de ir lá E arranjar outra mulher, se ela não voltar Vou tentar esquecer, no meio da mulherada Sei que não vou sofrer, não adianta chorar Pra quem não me quer, o jeito é deixar de ir lá Vai me arranjar outra mulher Vai meu parceiro Celi Ferreira o forte aí, patrocinando o Foz A revê com Foz, a velha Reni, juntamente com o vereador A grande voz Tô apaixonado, tô Tô sofrendo por esse amor Amarrado nela eu tô Se olhar me enfeite, sou Toda beleza pra esquecer Por ela eu sofro demais Vai cair na bebedeira Dançar e fazer boeira Chorar eu não quero mais Vou cair na bebedeira Dançar e fazer zoeira Chorar eu não quero mais Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulherada Eu sei que não vou sofrer Não adianta chorar Por alguém que não me quer O jeito é deixar de lado E arranjar outra mulher Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulherada Eu sei que não vou sofrer Não adianta chorar Por alguém que não me quer O jeito é deixar de lado E arranjar outra mulher O jeito é deixar de lado E arranjar outra mulher Eita, porrazão Eita, porrazão Uma aclamada Assim da bebedeira Divulga não Forrazão 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 RB A mais nova pegada E eu não tenho um carro E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar E eu não tenho vergonha De ser baqueira Mas o momento você Nada vai faltar Eu tenho um rachinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuida eu Fazer Essa Forrazão RB Fazer meu parceiro Calando Fazer mania Pra fazer Essa por mim O cara Que tá invadindo o Brasil É um prazer imenso Galera No forró Os no RB Tamo junto E misturado É show Papai Não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho Eu posso te dar Não tem a vergonha Eu pedi ser baqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Menina linda Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Eita Meu bem Você não tem coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Por razão RB A mais nova pegada Cabeiros toda noite Olhos Olhos azuis Olhos azuis Eu vou com as lembranças O seu corpo Em frente ao espelho Barro Sem seu cabelo Te fiz sorrir Fomos feliz Fui o seu namorado Caminhei ao seu lado Mas você fez Meu coração Infeliz Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Alô, se vai ler Tamo junto Vamos Uniberto Novo Uniceio Cabelos Toda noite Olhos Azuis Eu busco Nas lembranças O seu corpo Novo Em frente ao espelho Barro Sem seu cabelo Te fiz sorrir Fomos feliz Fui o seu namorado Caminhei ao seu lado Mas você fez Meu coração Infeliz Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Você não tem Coração Não tem Meu bem Você não ama Ninguém Alô galera Nos com Poeira Forrazão RB A mais nova pegada Estou sufocado Estou machucado Sem o seu olhar Um pássaro sem mim Um voando sozinho Sem você falar O cara ferido Um homem perdido Na solidão da rua Pagando esse preço Não sei se eu mereço Se a culpa foi sua Pagando esse preço Não sei se eu mereço Se a culpa foi sua E toda noite é assim É cama vazia E solidão Saudade bandida Que não tem saída Esse amor e paixão E toda noite é assim Não vivo sem ela Coração em pedaço Coração em pedaço Não sei o que eu faço Se minha vida é por ela Estou sufocado Estou machucado Sem o seu olhar Um pássaro sem mim Um voando sozinho Sem você falar O cara ferido O cara ferido Um homem perdido Na solidão da rua Pagando esse preço Não sei se eu mereço Se a culpa foi sua E toda noite é assim E toda noite é assim É cama vazia E solidão Saudade bandida Que não tem saída Esse amor e paixão E toda noite é assim Não vivo sem ela Coração em pedaço Não sei o que eu faço Se minha vida é por ela Pisarinha mais gostosa Se meu Brasil É uma da bracha Meu safone Chegou o fim de semana Meus amigos tão ligando Chegou a sexta-feira Fim de semana Começando Tô dançando Mas não vai essa que é a do ano Traz um litro de trem Tô apenas começando Chegou o fim de semana Meus amigos tão ligando Chegou a sexta-feira Fim de semana Começando Tô dançando Mas não vai essa que é a do ano Traz um litro de trem Tô apenas começando Toma cachoça na bota E cachaça na bota Morda do raqueiro é Toma cachoça na bota Toma cachoça na bota Forrozão RB A mais nova pegada Isso aqui é a pisadinha Mais dançante Meu Brasil Bora nosso parceirinho Avanço Produções Moral Não é sucesso Sacói Chegou o fim de semana Meus amigos tão ligando Chegou a sexta-feira Fim de semana Começando Tô dançando Mas não vai essa que é a do ano Traz um litro de trem Tô apenas começando Chegou o fim de semana Meus amigos tão ligando Chegou a sexta-feira Fim de semana Começando Tô dançando Mas não vai essa que é a do ano Traz um litro de trem Tô apenas começando Toma cachoça na bota E cachaça na bota Morda do raqueiro é Toma cachoça na bota E cachaça na bota Morda do raqueiro é Toma cachoça na bota E cachaça na bota Morda do raqueiro é Toma cachoça na bota Toma cachoça na bota E cachaça na bota Morda do raqueiro é Toma cachoça na bota Porrozão RB A mais nova pegada Você me olha de longe Que amor dessa mulher Estou por ela Enfequiçado E não sei se ela me quer Eu não sei se me aproximo Pra falar da minha dor Ou espero Vou de cima E vem trazer o seu amor Que amor é esse Que chegou sem me avisar Trouxe o veneno no olhar E umas pedras de paixão Que amor é esse Que eu não sei de onde vem Só sei dizer que me faz bem Mas mora no meu coração Você me olha de longe Meu coração pega fogo Meus desejos se escolhem Dos mistérios nesse jogo Não consigo disfarçar Sou transparente demais Sei que vou me apaixonar E ela sabe o que me faz Um homem desesperado Pelo amor dessa mulher Estou por ela Enfeitiçado E não sei se ela me quer Eu não sei se me aproximo Pra falar da minha dor Ou espero Vou de cima E vem trazer o seu amor Que amor é esse Que chegou sem me avisar Trouxe o veneno no olhar E umas pedras de paixão Que amor é esse Que eu não sei de onde vem Que eu não sei de onde vem Só sei dizer que me faz bem Mas mora no meu coração Que amor é esse Que chegou sem me avisar Trouxe o veneno no olhar E umas pedras de paixão Que amor é esse Que eu não sei de onde vem Só sei dizer que me faz bem Mas mora no meu coração Que amor é esse Estúdio gravando toda a minha Os parceiros normais Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela diz que eu vou dar embora E que de mim não gosta mais Eu também sei E eu não amo ela mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela diz que vai embora E que de mim não gosta mais Eu também sei E eu não amo ela mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Olha meu amor Você pode ir embora Eu não tô nem aí Eu não te quero mais Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar Eu também vou deixar ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela E nunca mais Eu vou fazer amor com ela Segura o balanço Solidão me arrasa A vida está bagunçada Porque você me deixou Mas agora dá certo Sem você aqui por perto Tô vivendo por viver Vê se para com isso Vem pra cá Deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar Eu também vou fumar Vou beber Vou chorar e implorar Vê se aguenta o coração Por esse amor pago caral Eu pago o preço que for Vou me afogar na cachaça Pra curar todas as lágrimas Que você me deixou Por esse amor pago caral Eu pago o preço que for Vou me afogar na cachaça Pra curar todas as lágrimas Que você me deixou Solidão me arrasa A vida está bagunçada Porque você me deixou Porque você me deixou O mal agora dá certo Sem você aqui por perto Tô vivendo por viver Vê se para com isso Vem pra cá Deixa disso Vem viver nossa paixão Sem você não vai dar Eu também vou fumar Vou beber Vou chorar e implorar Vê se aguenta o coração Por esse amor pago caral Eu pago o preço que for Vou me afogar na cachaça Pra curar todas as lágrimas Que você me deixou Por esse amor pago caral Eu pago o preço que for Vou me afogar na cachaça Pra curar todas as lágrimas Que você me deixou Por esse amor pago caral Eu pago o preço que for Vou me afogar na cachaça Pra curar todas as lágrimas Que você me deixou Oh, menino, chora não Se a fosa vai beber Se a fosa vai beber Se a fosa vai beber Forrazão RB A mais nova pegada Na hora do adeus Foi tão doído Como eu chorei Feito um menino E você partiu Me deixando aqui Porque eu vou embora Pra longe de mim Há que o tempo pudesse voltar Iria cuidar mais o nosso amor Nunca ia te fazer chorar Tô sentindo agora o que você passou Se eu te magoei te fiz chorar Juro não foi minha intenção Tudo que mais fiz foi te amar E fazer feliz o seu coração Mas você foi fora E só deixou a saudade Na hora do adeus Foi tão doído Como eu chorei Feito um menino E você partiu E você partiu Me deixando aqui Porque eu vou embora Pra longe de mim Na hora do adeus Foi tão doído Como eu chorei Feito um menino E você partiu E você partiu Me deixando aqui Porque eu vou embora Pra longe de mim A paixão Apaixonando os bambués Falando de amor No volume 6 Alô, Valdo, meu brother Corrente dos Matões Alô, Gilmar Há que um tempo Pudesse voltar Iria cuidar mais Do nosso amor Nunca ia te fazer chorar Tô sentindo agora O que você passou Se eu te magoei Te fiz chorar Juro não foi minha intenção Tudo o que mais fiz Foi te amar E fazer feliz O seu coração Mas você foi fora E só deixou a saudade Na hora do adeus Foi tão doído Como eu chorei Feito um menino E você partiu Me deixando aqui Porque eu foi embora Pra longe de mim Na hora do adeus Foi tão doído Como eu chorei Feito um menino E você partiu Me deixando aqui Porque eu fui embora Pra longe de mim Música 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 Vem me amar Quero seu amor Só pra mim Quero te abraçar Eu quero te sentir Deitada na minha cama Olha o seu lindo rosto Olha o seu lindo rosto Coisas de quem ama Música 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 Eu quero agarrar em você Eu quero agarrar em você Sem o seu amor Não sei viver Eu te precisar Eu te precisar Eu te preciso Vem me tirar Tirar dessa solidão Fazer feliz O meu coração Sem o seu amor Eu amo Música Música A luz é especial Para a nossa fã Maribel No telefone O sucesso é 981-409-652 Falar com o Bruno E o seu clássico Bora lá Produções Móveis Sucesso Música Música Vem me amar Quero seu amor Só pra mim Quero te abraçar Eu quero te sentir Deitada na minha cama Olha o seu lindo rosto Coisas de quem ama Nossos copos se abraçando A gente se beijando A gente se amando Eu quero agarrar em você Sem o seu amor Não sei viver Eu te preciso Vem me tirar Dessa solidão Fazer feliz Fazer feliz O meu coração Sem o seu amor Eu não vivo Eu quero agarrar em você Sem o seu amor Não sei viver Eu te preciso Nem me tirar Nem me tirar Dessa solidão Fazer feliz O meu coração Sem o seu amor Eu não vivo Isso aqui é a vivo Isso aqui é o volume Seis Vamos aí Bem com força Obrigado meu Deus Alô Fábio Alô Fábio Alô Fábio Não Não consigo acreditar Que nunca mais te vi Nunca mais vou ter seu corpo Nunca mais sem ti O seu beijo sobre o meu, o meu corpo sobre o seu Sim, eu exijo de mim mesmo uma resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumiu, eu nunca mais a vi Minhas noites, me sufocam nesse quarto, cama fria Coração desse iludido, uma bacia Eu vou te esperar, até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que te perdi eu Alô, Jaqueline Alô, Salvador Produções Lá em prata Alô, Abô, meu brother Alô, Irani Melhador Anis Gord Sim, eu exijo de mim mesmo uma resposta Não é possível que quando a gente se gosta A pessoa sumiu, eu nunca mais a vi Minhas noites, me sufocam nesse quarto, cama fria Coração desse iludido, uma bacia Eu vou te esperar Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que te perdi Minhas noites, me sufocam nesse quarto, cama fria Minhas noites, me sufocam nesse quarto, cama fria Coração desse iludido, uma bacia Eu vou te esperar Até você voltar Pois eu nunca entendi Por que que te perdi Alô, Melhoto Seis anos de história junto, meu brother Alô, Dani Croix Alô, Jair Ocuros Alô, Falação Marque a soco do Miramó Esse nunca vai moral Mas nós não fazemos Depois que eu perdi No meu bem Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois morávamos Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito E meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito E meu bem deixou Minhas noites são mal dormida É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Se um dia me revoltasse Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o vício do jogo Não entrava na minha vida O cigarro e o vício do jogo Não entrava de novo na minha vida Para meu parceiro Do guia dos teclados Do fósforo A mania O abraço do fósforo Aí dele eu não Depois que eu perdi Meu bem Eu passo o dia todo na janela Olhando naquela estrada Ai, que saudade dela Na casinha onde nós dois morávamos Por enquanto nada mudou A toalha do seu último banho Tá do jeito E meu bem deixou A toalha do seu último banho Tá do jeito E meu bem deixou Minhas noites são mal dormidas É triste a minha agonia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Só consigo dormir um pouquinho Depois que amanhece o dia Se um dia me levantasse Eu deixava de vez a bebida O cigarro e o vício do jogo Não entrava de novo na minha vida O cigarro e o vício do jogo Não entrava de novo na minha vida Para meu parceiro O escarpa Atrás não forza em mim Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri